Ora viva malta! Cá estamos então para mais um vídeo de correio e hoje então vamos fazer aqui uma abertura de uma encomenda enorme só para verem aqui o tamanhão dela podem ver aqui a altura dela portanto uma encomenda que veio da Polónia com muitas coisinhas diferentes e muitas delas boazinhas como é óbvio portanto eu não vou dizer primeiro que tudo já agora às vezes as pessoas perguntam onde é que mandaste vir isso? neste caso eu não vou dizer não porque quer guardar para mim ou assim mas porque esta loja onde eu comprei não merece até foi uma coisa com um amigo meu que precisava de mandar vir umas coisas eu aproveitei, olha já agora como os gais têm aproveita-se e manda-se também vir umas coisas para mim que eles têm mas já aconteceram umas coisas no passado que enfim foram muito mais pelo menos acho eu da parte deles foram mesmo digamos muito rudos muito rudos e neste caso resolvi nunca mais comprar pelo menos em meu nome o amigo meu neste caso precisava de umas coisinhas vou separar até vocês já vão ver vou separar para ele e portanto aproveitei para mandar vir umas coisas o volume até é causado por mim porque eu sim é que precisava aqui de umas coisas grandinhas eu precisava era basicamente mais de umas cartinhas que vocês já vão ver portanto vamos fazer aqui a abertura disto e portanto malta temos então aqui para começar como podem ver temos primeiro uma gift box temos então aqui Mario Götze que é uma limitada que me falta podem ver é uma gift box polaca que é uma coisa rara quer dizer rara não digo que seja a gift box em si seja rara mas que é muito rara é ver gift box que não seja na versão nórdica neste caso há mesmo aqui a versão do Euro 2016 versão polaca que tem esta limitada e como podem ver diz que traz duas portanto traz esta e mais uma que está lá dentro e obviamente mais 10 saquetas vamos colocar então aqui do lado depois temos então aqui possivelmente serão as coisinhas para um amigo meu vamos deixá-las aqui do lado porque isto devem ser as cartas que ele pediu e depois temos então aqui umas coisinhas jeitosinhas portanto temos aqui uma tin como podem ver é uma tin mas é uma tin de cromos Euro 2016 cromos portanto vamos ver se eu consigo aqui focar como podem ver diz aqui que traz 12 saquetas mais 4 cromos especiais que são os cromos exclusivos da Polónia por isso é que eu até mandei vir isto portanto tenho aqui uma tenho aqui duas que será também lá está para um amigo meu depois temos então aqui aproveitar para mandar vir uma minitin da Alemanha que então custa 6,99€ traz 24 cartas ou seja 4 saquetas mais uma limitada uma edição limitada e uma carta especial que eu costumo agora e sempre uma carta especial assim à parte depois temos então aqui mais já agora vamos voltar aqui a focar melhor temos então aqui revistas é verdade está aqui uma revista que me passou mas que felizmente lá lá estes gajos ainda tinham que é uma revista Just Kick que contém duas limitadas que eu ainda não tenho como podem ver temos então aqui Fabiansky e Shaqiri e mais duas saquetas portanto eu acho que não traz mais nada não portanto este é de onde? este é de podem ver junho junho de 2016 ainda existia portanto ótimo depois temos então aqui ah pois é temos aqui um starter pack que agora vou ter que colocar até aqui do lado vamos até colocar aqui do lado e portanto temos aqui um starter pack da versão nórdica eu não comprei isto por ser a versão nórdica mas sim porque traz uma limitada que é relativamente rara e portanto tu sabe muito bem ter comprado então aqui uma aliás traz três limitadas eles dizem aqui duas limitadas mais uma XXL sendo as duas que não são assim muito que eu não preciso mas que são de um jogador muito bom pensem só um bocadinho para ver qual será e depois tem então esta XXL esta sim é que me interessa porque é uma carta que penso eu que só sai aqui acho que não saem mais de lado nenhum aproveitei então se eles ainda tinham estavam em stock acho que até estava em promoção portanto mandem vir também e depois temos então aqui fantástico estes gajos são mesmo uns completos anormais como podem ver aqui nem sabem pôr estas coisas bem já aconteceu o que aconteceu no passado e agora ainda fazem isto a caderneta em si também não me interessa muito isso é verdade o que interessa como podem ver tem aqui os cromos da Polónia exclusivos da Polónia mas neste caso mesmo assim isto está-se a pagar por isto e estes gajos colocaram isto esperemos nós que só esteja curvo porque uma coisa é estar vincado quando está vincado isso é que é mau porque já não há remédio possível mas neste caso se estiver apenas curvo basta uma coisinha pesada por cima e fica bem até vai já colocar assim e depois também lá está para o meu amigo temos então aqui mais outra portanto isto aqui será para ele tal como uma destas tins do Euro 2016 também mas já agora vamos então rever tudo o que está aqui portanto temos então aqui duas cadernetas uma delas para o meu amigo depois temos então aqui o starter pack esta gift box estas tins portanto de uma para o tal meu amigo lá está e estas duas para mim uma delas FIFA 3X5 e depois tem aqui este tal envelope que a gente vai ver depois tem aqui basicamente uns livros vou aqui deixar tem aqui umas cartinhas lá para o meu amigo eu não vou revelar não vale a pena porque é para ele não é para mim são cartas que eu também já tenho e vocês também já viram mas depois tem aqui umas ofertas como podem ver saquetas de cromos mais aqui umas de adrenaline está bem lá está este vendedor em termos de ofertas é até um gajo porreiro o problema é quando as coisas correm mal quando as coisas correm mal e nós reclamamos ele parece que não leva as coisas bem não devia não resolve as coisas como devia resolver como qualquer vendedor sério e depois a partir daí enfim começa a descambar enfim é melhor não falar mais disso vocês também não têm nada a ver com isso portanto o que interessa é que temos aqui mais umas coisinhas para abrir fantástico não é portanto vai ser um vídeo para cada um vai ser um vídeo para isto vai ser um vídeo para isto vai ser um vídeo para isto enfim vamos fazer um vídeo para cada um não sei se isto se calhar vou juntar talvez já não sei mas uma coisa assim acho que isto depois vem ainda falta uma coisinha é verdade porque há mais cromos destes polacos vem em sítios diferentes e há de haver um deles talvez ali separado talvez aqui no meio ou assim também ainda tem que ver isto tudo pronto malta ficamos então por aqui ah é verdade estava a esquecer de juntar aqui a revista esta portanto muita coisinha temos então já agora contar uma duas três quatro cinco pelo menos cinco vídeos seis portanto seis vídeos em princípio seis vídeos vamos fazer a partir disto e são seis vídeos que presumo eu vão ser bem porreirinhos não é malta portanto ficamos por aqui espero que tenham gostado se assim já sabem deixem o vosso gosto os vossos comentários também serão sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito que encontremos em mais vídeos ok fiquem bem até à próxima tchau